Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer o laço boutique estilo bafo. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. Agora, vem comigo aprender esse laço maravilhoso. Para fazer esse laço, nós vamos precisar de 4 pedaços de fita com 35 cm, 2 pedaços de fita com 31 cm, bico de pato de 6 cm, fita número 9, aplique de 3 cm, que é esse aqui que eu vou utilizar. Todo esse material que está aqui na mesa é da Yama. Para fazer a base, que é esse pedaço de fita aqui, nós vamos precisar de uma vez de 62 cm, uma vez de 12 cm. Pompom de 4 cm, que é esse aqui. O bico de pato de 6 cm está aqui. Aqui no canal tem vídeo ensinando como encapar o bico de pato desta forma. Já coloquei aqui minha borrachinha antideslizante, que evita que o bico de pato fica escorregando na cabeça. Vamos para o nosso passo a passo. Essa fita estampada, gente, de listras, é a fita Tio Will da Yama. A fita verde, vou falar aqui para vocês qual é a cor, é essa aqui, ó, a 503, tá? Esse pastel green, é essa cor que eu estou utilizando, 513. Já falei as medidas, vamos começar aqui pela base. Eu já deixei uma parte do laço pronta, por isso aqui só tem a outra parte. Assim, o vídeo não fica longo. Eu vou fazer a base junto com vocês, que assim ninguém fica reclamando aqui que eu não coloquei a base. Mas aqui no canal tem vídeo só da base. Vou fazer sem gabarito, mas quem quiser pode utilizar o gabarito. Coloquei minha fita na vertical, e aqui, olha, faço isso. Ó, não tem segredo. Quem preferir, ah, Fabrícia, posso usar o gabarito? Claro que pode, fique à vontade. Tem, vai utilizar aqui, ó, o gabarito de 12 centímetros. Ficou com 12 centímetros e meio? O gabarito de 12 centímetros dá aqui para vocês utilizarem perfeitamente. Gente, fiz aqui a minha base, venho aqui por baixo, olha, encaixo esse pedacinho de fita aqui. Aqui que eu vou fazer o meu alinhado. Então, tá certinho aqui, é desta forma que eu quero. Calma aí. Aqui do lado tá maior do que o outro. Então, eu preciso ajustar isso aqui. Agora sim. Vou fazer meu alinhado. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É importante que se eu começo por cima e termino por cima, se eu começo por baixo e termino por baixo. Assim eu mantenho a simetria das laterais, tá, gente? Isso é muito importante. Senão, se eu começo por cima e termino por baixo, o laço fica estranho, tá? Vem aqui, ó, puxo tudo. Uma. Duas voltinhas. Duas voltinhas. Finalizo. Aqui atrás. Base pronta. Só ela já serve como laço, tá, gente? Gente, aí eu venho aqui, ó, corto uma ponta pra cá. E a outra pra cá. Selo. Base pronta. Já posso aplicar aqui o meu bico de pato. Lembrando que a ponta do bico de pato, ela é sempre pra ponta do laço, ó. Base prontinha. Vamos deixar aqui. Isso aqui é uma excelente opção aqui de laço colorido agora pro dia das crianças. Tô selando as duas fitas juntas. Marco o meio. Meu dedo tá cheio de cola. Eu fiz minha unha ontem. Olha isso. Já soltou tudo. Vou fazer a marcação do meio. Só aonde eu vou chegar aqui, olha. Pontinha da minha fita. A mesma coisa com o pedaço menor. Esses aqui são os dois pedaços de 35 centímetros. Esse aqui é o de 31 centímetros. A marcação voltada pra mim. Venho aqui, olha. Faço isso. Meio com meio. Venho aqui. E marco. O meio. Das duas fitas. Venho aqui com a minha pontinha onde eu fiz a marcação. Chego aqui, ó. Meio com meio. Venho com meio. Venho com essa fita aqui na parte de trás. Meio com meio. Todos os meios juntos aqui. Venho aqui com um biquinho de pato ou um alfinete. Seguro tudo. Viro. Passo aqui por dentro. Passo aqui por dentro. Ficando desta forma, tá? Venho aqui e vou fazer isso, ó. Giro. Coloco aqui. Giro. Coloco aqui o laço de frente pra mim, tá, gente? E vai ficar assim. Vou fazer meu alinhado. Seguro tudo aqui, olha. As pontinhas aqui todas alinhadas. Isso é muito importante. Aí, eu venho aqui e começo de baixo pra cima, pra poder segurar tudo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre pegando todas as fitas. Sete. Oito. A parte de trás aqui e a parte da frente. Puxo tudo aqui, olha. Formando assim os meus quatro gominhos. Alinho. Venho aqui no meu último gominho. E faço o meu acabamento. Arrumo o meu laço. Muita gente que tem dificuldade dele ficar assim, ó. Certinho. Venho aqui por baixo. Ó. Tá aqui a minha adombra, certo? Vou fazer isso aqui, ó. Vou passar um pinguinho de cola aqui. Ó. São duas fitas. Essa aqui não vai colar. Então, venho aqui, ó. E colo. Passo no meio das duas. Assim, isso aqui não vai ficar subindo. Colo aqui, colo aqui, colo aqui. E aí Ó. Fica desta forma. Como eu falei, o outro lado tá pronto. E vou fazer a mesma coisa aqui. Pra essa dobrinha ficar pra baixo aqui. Essa aqui é a mesma coisa. Vou unir. Nos dois lados. É importante o alinhavo ser praticamente do mesmo tamanho. Isso aqui, gente, a cola seca mais rápido. Ó. Eles se encaixam perfeitamente. Tem que esperar a cola esfriar, porque senão o ar solta. Eu já passei por isso. Tem que esperar a cola esfriar completamente. Acho que agora esfriou. Então, venho aqui. Eu gosto de colar de um lado e de outro, gente. Porque assim eu consigo segurar os dois lados do laço. Posiciona aqui meio com meio. Aperto. Gosto que essas pontinhas aqui fiquem aparecendo, ó. Pra dizer que tem um laço aqui embaixo. Eu acho isso super válido. E aí, agora aqui, nós vamos fazer o meio do laço. Pressiono bem pra fita segurar. Um aqui, ó. Um voltinho. Eu gosto de dar duas voltinhas. Pra ficar bem seguro. Finalizei. Acabamento feito. Deixa eu arrumar meu laço aqui. Tirar esse nó de fiaco da minha mesa. Achando essa ponta aqui grande demais. Então, eu vou cortar aqui mais um pedacinho. Assim, eu igualo ela com a outra. Gente, capricho é tudo, tá? A arrumação do laço é a apresentação. Olha que lindo que ele fica. Agora, eu vou colar o meu aplique. Na minha... No meu pompom. Ó, minha cola grudou aqui a tampa. Vou utilizar aqui a Max Bond, tá? Essa cola que eu vou utilizar. Vou passar aqui atrás, ó. Um pouquinho. Ela é bem líquida, gente. Então, cuidado. Não passem muito. Aqui, deixa eu fechar ela aqui de novo, mas com cuidado pra ela não colar a tampa. Pressiono bem aqui no meu pompom. Lembrando que são 24 horas pra cola fixar mesmo, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Colo aqui no meio. E colo meu pompom. Posso colar o aplique de biscuit? Pode. Posso colar o aplique de acrílico? Pode. Aí, gente, isso tudo fica a critério de vocês. Tá? Aqui eu só dou uma sugestão. Caprichem aí, façam os de vocês. Arrasem a crescente de pulseira pra poder montar aquele kit maravilhoso e vocês venderem bastante agora no dia das crianças. Esse laço aqui, ele sem a ponta... Olha, ele ficou com 11 centímetros e meio. Essa é a medida dele, tá? Tamanho total. É um laço G. Eu amo esse laço. Acho ele maravilhoso. Inclusive, há um tempo atrás, eu descobri o criador dele, que é o Júnior. Ele trabalha aqui na Aviamento São Paulo, aqui no Espírito Santo. Conversa vai, conversa vem. Ele disse que ele criou esse laço. Parabéns, Júnior. Arrasou. Eu amei. Olha só o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, me marquem. Eu terei o maior prazer em repostar na outra plataforma. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.